Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem e que vocês ainda estejam seguindo todas aquelas recomendações de saúde. Afinal de contas, a pandemia continua, estamos vendo cada vez números piores em relação a infectados e a óbito, infelizmente. Então é preciso que eu, você e todo mundo faça a sua parte. Você tem que lavar direito as mãos, você tem que utilizar álcool gel e você tem que praticar o isolamento social. Isso é ficar em casa. Então, fique na sua casa e se você sair por algum motivo que seja essencial, utilize a máscara. Não saia de casa sem a máscara. Meus amigos e minhas amigas, nesses QR Codes aqui ao lado, você acessa através da câmera do seu celular e aí você segue a gente tanto no Facebook quanto no Instagram. E nesse número aqui de WhatsApp, você manda o seu trabalhinho audiovisual. Então, você manda a recriação da foto antiga, você manda a trend do TikTok, manda o efeito clone e manda o stop motion. Que é isso que nós vamos finalizar agora nessa videoaula, ok? Então, vamos abrir o celular, vamos abrir aquele projeto de stop motion para a gente poder finalizar ele e renderizar, ok? Então, vamos lá. Então, eu vou abrir o meu projetinho, o meu filme. E aí, você pode acompanhar todas essas fotos que você tirou, se estão na sequência certa. Se você precisa alterar alguma coisa, editar alguma coisa, você pode fazer por aqui mesmo direto. Então, por exemplo, se eu tivesse que jogar essa primeira imagem, copiar ela para jogar mais para frente ou uma sequência delas, eu poderia clicar e segurar e aí vai aparecer essas opçõezinhas na tela que você pode copiar esse quadro para colar mais para frente, você pode cortar, ou seja, você vai retirar dessa parte para colocar em outro lugar. Você pode inserir a câmera naquele espaço ali anterior a este quadro para tirar uma nova foto, caso você ache que tenha esquecido algo, então você pode já completar, você não vai precisar refazer tudo. Então, você pode adicionar uma câmera ali para tirar uma nova foto para completar a sua sequência. Você pode excluir aquele quadro, você acha que ele está a mais, você tirou a mais, você pode excluir esse quadro. E você pode editar ele de alguma maneira. Então, você pode mudar o formato dele, girar a imagem, espelhar a imagem. Então, por exemplo, aqui, nossa sequência ficou invertida, porque eu utilizei a câmera frontal do celular. Então, apesar de eu ter feito a sequência certa na parede, por ter utilizado a câmera frontal do celular, ele fez o espelhamento. Não é dessa maneira o correto, porém, eu teria que alterar quadro a quadro desse. Mas eu não vou fazer isso. O que eu vou fazer? Já que eu vou ter que utilizar um outro aplicativo de edição para finalizar ele, ou seja, eu vou exportar essa sequência de fotos, que eu acho que está da melhor maneira, e aí eu vou jogar para um editor de vídeo. Pode ser o CapCut, pode ser o YouCut, InShot, qualquer outro aplicativo que você utilize. Para eu adicionar trilha, posso adicionar vinheta, GC, créditos. Então, eu vou utilizar desse aplicativo apenas para montar essa sequência de foto. Professor, mas não dá para utilizar trilha nesse aplicativo? Dá e não dá. Dá se você pagar por isso. Então, se você quiser adicionar uma trilha, por exemplo, que ele tem algumas opções de música tema, você teria que pagar este valor para embutir a trilha direto nele. Mas, como a gente tem a opção de salvar apenas essa sequência de imagem como arquivo de vídeo, jogar para outro aplicativo de edição e aí sim adicionar a trilha e adicionar outros componentes, nós vamos fazer dessa maneira para ser mais barato, mais em conta. Vamos utilizar tudo o que é possível de forma gratuita. Ok? Então, sua sequência de fotos está certinha. Então, você volta lá para aquela tela inicial, você vai segurar e você vai compartilhar lá em cima. À esquerda, você tem a opção de exportar como filme, ou seja, vai salvar isso como arquivo de vídeo, como gif animado, como imagem, como folha escola, como projeto. E nós vamos utilizar o que? Exportar filme. Vamos gravar isso como uma sequência dessas imagens, um vídeo, um arquivo fechado de MP4. E aí você vai em guardar, porque ele vai fazer todo o processo, ele vai guardar esse vídeo dentro da pasta do seu celular. Depois que ele fez todo esse processo, ele vai abrir a opção para você colocar o nome desse arquivo. Então, para você saber o nome, você coloca direitinho o nome para achar na pasta. Então, vou colocar Stop Motion Video Sem Trilha, para eu saber que esse vídeo é o sem trilha, que eu vou levar ele para o editor para finalizar. Salvou, guardou com sucesso. A gente pode fechar esse carinha, o Stop Motion Studio, e abrir um editor de vídeo para finalizar ele. Vamos lá? Então, abri o CapCut e adicionei o meu arquivo de vídeo lá do Stop Motion. Então, ele está fazendo a sequência certinha aqui. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que espelhar isso, né? Eu tenho que inverter para ficar certa essa imagem. Então, para eu espelhar isso, eu vou lá embaixo no Editar. Vou achar aqui a parte de Editar novamente. E aí nós temos Girar, Espelhar e Recortar. O nosso é apenas espelhar ele. Ele está dessa maneira e o espelhado será dessa maneira. Então, vamos espelhar ele. E aí, agora, ele já está do jeito certinho, ó. Começando da esquerda para a direita. E agora a gente pode o quê? Adicionar a nossa trilha, né? Então, a gente pode procurar agora nas opções que o aplicativo traz alguma música para nós utilizarmos, não é mesmo? E aí, você tem que tomar cuidado para a gente escolher uma trilha que acabe antes, né? Então, nós temos um tempo total, por exemplo, de 20 segundos. Olha só, foram 99 fotos, né? Para virar 20 segundos de filme. Então, você tem que achar uma trilha que seja do tamanho mínimo desse arquivo, que seria 20 segundos, não é mesmo? Ou você adiciona mais de uma trilha e faz a mixagem, faz a emenda de uma para a outra. Como o nosso vídeo não tem nenhuma alteração, pelo menos o meu não tem uma alteração, ele segue uma linha do início ao fim, eu posso escolher apenas uma trilha. Beleza? Então, aí você adiciona a sua trilha, aí você pode colocar, inserir a vinhetinha de entrada, você pode fazer aquela vinhetinha que eu mostrei para você no Canva, né? Então, tem aula que eu mostro como fazer uma vinheta animada no Canva, então você pode fazer e colocar antes. Você pode inserir o seu logotipo, você pode editar qualquer parte que você precisa aqui e embutir a sua trilha, o seu efeito sonoro, sua locução dentro do seu stop motion. Então, viu que de maneira fácil, prática, fizemos um stop motion, eu no caso, de 20 segundos. Apesar de dar trabalho, fica um produto super legal. Não esqueça que você pode também colocar efeitos visuais, né? Você pode colocar algum tipo de filtro na sua imagem para melhorar essa imagem. Então, você pode editar também a sua parte visual, né? Colocar um filtro que esteja disponível no seu editor, né? Então, você pode fazer a sua edição final do stop motion aqui no aplicativo, ok? Se você tem alguma dúvida de como funciona o aplicativo, se você tem alguma dúvida de como funciona a produção do stop motion, se você tem alguma dúvida sobre qualquer tema, qualquer assunto, deixe aqui nos comentários que eu respondo depois. Continue assistindo todas as aulas. A caixinha da playlist fica sempre no final de cada uma. Mande seu trabalho audiovisual, apareça o WhatsApp aqui, continue se cuidando, um grande abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho